Aloniso, então quer dizer que 2019 é um ano que a Super Bowl completa 50 anos e também é um ano de internacionalização da marca? Você já está com projetos nos Estados Unidos? Conta pra gente o que está acontecendo. Então, esse ano aqui foi uma surpresa, uma novidade, os 50 anos da marca. Nós lançamos um curso que seria ministrado as aulas em Nova York, foi um sucesso. Os alunos brasileiros viajaram um curso de 5 dias, moda e cinema. Mas aqui está até outra reedição, né? Foi tanto sucesso. Foi, foi. Já está programado agora para o segundo semestre a segunda turma, né? Nós iniciamos essa semana a abertura das matrículas. E também surgiu uma oportunidade muito interessante. Nós vamos, em setembro, nós vamos para Tampa, vamos montar um curso de lingerie, um curso de lingerie para brasileiros ou americanos que moram na região, né? E é um sucesso, assim. Foi uma, foi uma causalidade até, porque acho que para comemorar os 50 anos, né? Não foi nada... Um grande estilo, né? Um grande estilo. Não foi nada programado, foram oportunidades que surgiram realmente para nós. Na verdade, eu acho assim, surgiram porque a Sigbol sempre trabalhou de uma maneira muito séria, muito profissional. Uma empresa, como nós falamos, 50 anos de idade. Então, já é uma marca, assim, consolidada e respeitada. Então, as oportunidades surgem para quem faz esse trabalho bem feito, né? Exatamente, exatamente. E além disso, como que está a expansão? Ah, então. Estamos muito otimistas agora. A ideia, nosso plano é atingir, inaugurar ou, pelo menos, comercializar 12 novas unidades até o final desse ano, né? E... Quais são as praças que... É, a nossa estratégia esse ano, além do crescimento no estado de São Paulo, né? Que é o principal foco nosso, nós também estamos indo para o Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E Goiânia também já está comercializada a praça. Inauguramos, dentro de alguns meses, a unidade de Goiânia. Mas nós queremos atingir esses outros três estados. Maravilhoso. Quais mesmo são os formatos de franquia? Então, nós temos três formatos, né? A Full, a Smart e a Basic. O formato consolidado de maior sucesso disparado na nossa rede é o Smart, que é um investimento de 90 mil reais, tá? É uma unidade com capacidade para 135 alunos, né? E pra praças a partir de 150 mil habitantes. Esse tem sido o grande case de sucesso, dentre os formatos que nós estamos comercializando. Quantos alunos vocês já capacitaram até hoje? Tem 50 anos? Tem 50 anos? Na realidade, a marca tem 50 anos, a escola é um pouco mais jovem, a escola é do... É da década... final da década de 70. A escola está completando 40 anos, né? Nós já formamos mais de 130 mil alunos nesse período. É muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muitos profissionais aí no mercado. Muitos profissionais no mercado hoje já passaram pela Seguibol, iniciaram na Seguibol ou se especializaram na Seguibol. E é interessante. O nosso segmento tem tido um crescimento exponencial, quase. Porque de 2018 pra 2019 nós obtivemos 350% a mais de procura pelos cursos. Então, é um número expressivo, né? É impressionante. Impressionou até nós mesmos. Naturalmente, a gente sempre trabalha buscando melhorias, qualidade, crescimento. Mas isso surpreendeu a rede toda, justamente porque 350% em um ano é algo assim de se respeitar, né? E isso nos faz focar e acreditar muito nessa expansão através das franquias. Nós até brincamos, né? Vem ajudar a atender essa grande demanda que a Seguibol vem tendo. Porque eu acho que no mercado atual não é muito normal uma empresa ter um crescimento. Uma empresa tradicional, vamos dizer assim, de uma área que não é inovadora, não é uma novidade, o que a gente oferece e obter 350% de crescimento na procura é algo fantástico.